Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo o debate do jogo aberto, os comentaristas falando aí sobre o novo técnico do São Paulo, dois nomes estão no radar do Tricolor Paulista, o Tiago Carpini, técnico que fez um ótimo trabalho à frente do Água Santa, levando o time à final, hoje está no Juventude e o outro nome é o do Luiz Zubeldia, técnico ex-LDU, ele é o atual campeão da Copa Sul-Americana, são os dois técnicos aí que estão no radar do Tricolor. Antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que era realmente a primeira opção, disse não, vou ficar no Fortaleza. O primeiro que surge o nome é o do argentino Luiz Zubeldia, como eu falei, argentino de 42 anos, que estava na LDU do Equador e que inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Fortaleza. Mas outro nome também vem forte é o Diago Carpini, esse técnico jovem do futebol brasileiro, 39 anos, que tem feito ótimos trabalhos, no ano passado foi vice-campeão paulista com o Água Santa e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Juventude, uma revelação do futebol brasileiro. Agora, como eu falei que o São Paulo tem feito entrevistas, tem uma hoje agendada, tá? Entrevista de emprego, quem quiser o cargo está aberto aqui o CT e ela será com o português Pedro Martins. Os técnicos portugueses interessam ao São Paulo neste momento. Ele está hoje no Algarrafa do Catar, ele está hoje no Algarrafa do Catar, como eu falei, e aí o São Paulo vai conversar com ele. Mas vamos ver o que a garotada aqui quer para ser técnico do São Paulo. O que você gostaria? Crespo. 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 Você? Luiz Zubeldia. Eu acho que é mais provável. Crespo. Olha só, o argentino Crespo está com moral por aqui, já teve uma boa passagem pelo São Paulo. Lívia, volto com vocês, vamos ver quem será o técnico tricolor. Obrigada, Luísa, marcando presença ali na porta do centro de treinamento do São Paulo em busca de notícias. O torcedor tem a sua preferência. Fica quieto aí, sem acabar. Eu vi o Diego ali, eu vi o Diego ali na torcida. Javi, nós vimos ali alguns torcedores falando sobre o Crespo. Você tem algum nome, alguma sondagem, quem poderia fazer parte dessas entrevistas? O São Paulo também não parece querer agir com muita pressa, cautela, para que o planejamento 2024 siga bem. Lívia, eu gosto da postura do Júlio Casares e da diretoria nessa questão para escolher um novo treinador mais uma vez, que eles têm cautela nisso e tentam entrevistar o máximo de treinadores para ver qual se adequa mais ao perfil que o São Paulo precisa necessário, né? O que eu sei é que hoje tem algumas entrevistas também, isso está sendo divulgado. Já vai começar o campeonato, uma entrevista até quando, meu irmão? Essa semana já define. Está em choque, né, cara? Está desesperado. Não, mas o São Paulo tem algumas entrevistas hoje. É um não atrás do outro. Você vai ver, tem o português Pedro Martins, que é bom treinador. Tem o Zubel Dia também, que é um bom treinador. Foi campeão agora com o LDU da Sul-Americana. Tem o Carpini, que é brasileiro, que para mim, no momento dele assumiu o São Paulo, só que é um nome, um bom treinador promissor no futebol brasileiro também. Milito Argentino. Então, o São Paulo tem alguns bons nomes aí para mapear e hoje deve ter uma definição, uma pré-definição já bem avançada. O Ronaldo está dizendo que o São Paulo vai abrir uma clínica de tanta consulta. Não, mas é melhor do que contratar um jogador que ele contrata normalmente. Não, mas aí a preocupação é grande porque eu acho que tem que ter cautela, mas a lista e o perfil são diferentes. A lista é grande com perfis diferentes, Chico. É porque você depende da disponibilidade de mercado, né? Tanto que, pelas informações, São Paulo foi no Voivodas. Foi assim, sondagem, né? Tipo aí, aceitaria? Não, não sai daqui. Foi no caixinha ali no Bragantino, aceitaria? Não, não sai daqui. Vixe, então vamos ter que ver alguém disponível. O Crespo, que é um cara que tem boa preço... Disponível? Não, não está disponível, né? Não, você falou que tem que ver o que é disponível. Não, tem que ver o que é disponível. Ah, pois é. Eu estou aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu, aqui atrás, aqui. Mas no mercado brasileiro está disponível ou não? Normalmente não muda muita coisa, né? Exatamente. É. Mas tem mudado, né? Quando a gente vê que o Bragantino e Fortaleza não liberaram seus técnicos... Eu acho que o São Paulo faz correto. Eu acho que o Isgar falou logo. O São Paulo faz correto, sim, de conversar com treinadores. Assim, por mais que você tenha que ter pressa, você não pode pegar e trabalhar com emoção. Mas, gente, tem uma solução muito clara. Olha, o São Paulo tratou a ideia internamente de contar com o Muricy Ramalho. O Muricy disse, não, tem uma causa no contrato que não pode, encerra. Gente, traga um Carpini. Traga um Carpini e coloque o Muricy próximo desse treinador. Eu acho que o São Paulo do Espremendo pode fazer grandes coisas a curto prazo. É, ele sabe muito de libertadores, é verdade. Eu penso assim. Não é, você vai pegar quem? O Milito. Quantos jogos viram do Milito para falar, esse cara é um grande treinador e tal? Pega um cara que já conhece futebol brasileiro, modus operandi, pode ser a chance da vida dele e tem um embasamento por trás que pode dar esse embasamento para que ele faça um bom trabalho. E a multa é baixa, contrata o cara. O que a gente sabe é que a música já tocou. E o Rodrigo Garro também. O Hugo foi esquecido. Nem Duílio fez uma apresentação oficial, nem o atual presidente do Corinthians. Ele não teve um anúncio oficial vestindo a camisa, ele que vem da outra gestão, Hugo. Palmeiras, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Esses são os três reforços do Palmeiras até o momento. O Santos, a lista tem que passar até um pouquinho mais rápido, porque são 12 reforços. Está para chegar o 13º aí. Não é o 13º não, é outro reforço. Aderlan, Cazares, Pituca, Gil, Juliano, Guilherme. Tem muita gente. Aqui nós listamos alguns. O São Paulo perde seu técnico, mas ganhou aí. Bobadilha, o Eric e o Luiz Gustavo. Você que estava sofrendo bullying... Aí, ó. Jovem garoto. Toma, vai. Por favor, me conta. Na sua opinião, quem você acha que se reforçou melhor pensando na realidade de cada um? Para mim, o Santos vai ter um time, na temporada de 2024, melhor do que teve na Série A em 2023. Fez boas contratações para a Série B. Para mim, com esse time que contratou, tem a tendência, na verdade, é que suba com o pé nas costas. A gente não sabe como esses caras vão se comportar numa Série B. Tem esse ponto também, né? Tem muita gente que fala... Você acha que sobe... Lembrando que nós acompanhamos a Série B ano passado aqui na tela da Band e esse ano de novo. Seja bem-vindo, Santos. Mas você acha que sobe com o pé nas costas? Novo Horizontino vinha bem sofreu. Tem Ceará, tem Ponte Preta. Tem muito time aí que já está acostumado a disputar a Série B. Sim, mas eu acho que com esses jogadores que contratou, eu vi muita gente falando assim, nossa, mas tem que contratar jogador operário, entre aspas, que vai dar vida lá na Série B. Só que não, são caras extremamente experientes. Gil, Juliano, que estava fazendo final de temporada bom no Corinthians, no meu ponto de vista. São bons jogadores. Para mim, na Série A, quando a gente fala, para mim, o Corinthians é o principal time em relação à contratação aqui do estado de São Paulo. Contratou bons jogadores, peças que estava precisando. O Palmeiras mantém esse perfil, assim, de contratar jogadores sem muita expressão. Mas que chegam no clube e jogam bola. Foram alguns jogadores assim. E o São Paulo, para mim, precisa correr um pouco mais no mercado. Porque perdeu o Beirado, perdeu o Caio Paulista. Jogadores importantes aí para essa temporada. Mas o Juvenal marcou aqui o Santos como o primeiro clube que melhor se reforçou no mercado. Eu tenho receio com a Série B. Porque são experientes. Eu gosto dos nomes que chegam no Santos, mas não possuem essa experiência toda na Série B. É outro campeonato. Capelanes, quem se reforçou melhor até agora? Bom, para a realidade do futebol brasileiro e de cada um, o Santos, para mim, indiscutivelmente. Vamos lá. Eu acho que o Santos vai subir com o pé nas costas. Também? Gosto da Série B. Acompanho a Série B na tela da Band há muito tempo. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte, gente. João Paulo Aderlan, Gil, Joaquim e Jorge. Meio campo. Tomás Lencon, Pituque e Juliano. Na frente, você pode pôr aí o Furt, que é bom jogador. William Bigode, entre outros atletas que estão chegando aí. Tem Oterra, tem Casares e tal. Então, para a realidade do Santos, o Santos tirou as Inhacas. Os caras descompromissados com o clube que colocaram o time nessa situação e repaginou. Então, se a gente for analisar o todo e por questão de necessidade, eu coloco o Santos Futebol Clube. O Palmeiras já tem uma base. Não precisa sair contratando a torta direito. Peças pontuais, assim como o São Paulo, que tem que se reforçar no sistema defensivo com a ausência agora do Caio Paulista, do lateral esquerdo e do Beraldo. Em relação ao Corinthians, um pouquinho só de pé atrás. Ainda. O Augusto acabou de chegar a torcer para uma boa gestão, que ele contrate jogadores. Mas vem cá. Palazzo é o lateral esquerdo. Vai se titular a tendência essa. O Hugo, como você falou muito bem, ainda ninguém sabe direito quem é. Não foi apresentado, não teve coletivo, não teve nada. O Ranieri, eu estou pagando para ver. É bom jogador, mostrou bola no Cuiabá. Mas para vestir a camisa do Corinthians é outra resenha. E o Garra é bom jogador. Mas ainda faltam peças. O Corinthians deve começar o Campeonato Paulista. O Iroberto, o Romero e talvez o Wesley no ataque. É muito pouco para uma temporada promissora para esse clube. Lembrando que o Corinthians, na sua barca, dispensou quase 11 jogadores. Praticamente um time inteiro. Agora só quatro, de fato, foram anunciados. Quatro reforços confirmados. Tem o Félix Torres, né? Também aí. É o Félix Torres que deve chegar. O zagueiro Félix Torres. Deve chegar. Mas vamos ver. Enquanto não abrirem o portão para São Jorge, né? O CT Joaquim Grava não é reforço. Exato. Chico Garcia estava ali atento, analisando. Não sei se ele estava tentando descansar um pouquinho enquanto também falava. O Gustavo Henrique também está confirmado. É isso. Só não foi oficializado, mas uma fonte boa que confirmou o Gustavo Henrique. E é importante até para a gente dizer porque, ah, mas aí o Félix vem também. Um negócio não inviabiliza o outro porque a Copa América vai manter o Campeonato Brasileiro. Nove rodadas. O Félix Torres vai para a seleção do Equador. Pode ser que o Veríssimo esteja na Brasileira. Você precisa ter elenco. Mas diante da necessidade do Corinthians, falta muito ainda. E faltam grandes nomes, pelo menos na promessa de campanha do Augusto, né? De chegar chegando. Você flerta com o Gabigol. Você tem que trazer um jogador e a vontade dele é essa, né? Ele tem dito isso. Até porque acabou a farra, né? É, então. Então, assim, pela forma como eles estão chegando até no discurso, precisa de mais. O Palmeiras fez contratações pontuais, como sempre vem fazendo. E eu acho que interessantes, tá? Acho que nomes, assim, bem interessantes. O São Paulo, da mesma forma. Só que o São Paulo vai querer manter a exigência de um atual campeão da Copa do Brasil voltando para uma Libertadores e perder os jogadores, como disse o Sgarbe. E aí eu tenho que concordar que, diante da necessidade, a melhor janela é a do Santos. Porque, assim, vocês citaram aí Gil, Juliano. O Guilherme fez uma baita temporada pelo Fortaleza, revelado pelo Grêmio. É interessante. O Jorge, nos últimos anos, só jogou no Santos. Então, a tendência é que volte lá e consiga desempenhar. E aí tem jogadores de grupo aí. Casares, Otero, Bigode. São jogadores para complementar. Eu sei que a Série B é diferente. Eu sei que o Santos não está acostumado. Mas, em termos de qualidade, eu acho que o Santos chega bem. Mas precisava. Então, assim, quando você fala na necessidade de liberar também alguns jogadores descompromissados, que na reta final não mostraram. Aí, ó, Jean Lucas já foi emprestado agora para o Juventude. O Marcos Leonardo vendido para o Benfica. Já botou uma grana. O Soteudo já foi. O Dodi. Então, o Santos também fez uma limpa necessária. Precisava. Então, para mim, a melhor janela é do Santos. Bom, nós estamos de olho no mercado da bola. Aqui os clubes que se reforçaram e eu concordo com os meninos. Acho que o Santos, de fato, está fazendo o nome no mercado. Então, tá aí, pessoal. Foi o debate do canal Jogo Aberto. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o novo técnico do São Paulo. São Paulo buscando aí anunciar o novo treinador para a temporada 2024 após a saída do Dorival Júnior. Se não gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.